E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Dantas, desenhista, sushi man e um grande fã da cultura oriental. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Vocês já leram as HQs do Neymar e eu não estou falando, os gibis da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, mas sim as HQs de Neymar, onde ele é o protagonista. Chega de enrolação e bora para o vídeo. E aí E aí Criado pelo produtor independente da China, e ele é o Organismo de Caixa da Paz, e ele é o Organismo de Caixa da Paz, e ele é o Organismo de Caixa da Paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Criado por uma produtora independente de quadrinhos, Fanteflame, Concepts, HQ, Incant, Einstein e Hands Perdão, meu inglês ainda não é muito bom, pessoal Que merda, hein? Foi desenvolvida pelo mestre e autor Jason Burns E algumas das suas obras mais conhecidas são o livro Jenna Blue, de 2009 Amigos Imaginários, de 2009 E o livro que continua o filme da DreamWorks, Megamente, de 2012 É com artes de Fernando Panich E as capas é de Dusty Evan E as HQs vocês podem ler gratuitamente no app Neymar Jr. Comics E está disponível em 6 idiomas Agora, vamos para a história? As tatuagens especiais em Júnior Alter Ego de Neymar concede poderes especiais para as pessoas E Júnior logo se torna um herói das pessoas oprimidas no Brasil E aonde cartéis lutam pelo poder Além de um aliado improvável, Júnior irá travar batalhas épicas Para salvar a sua irmã, amigos e o futuro do nosso planeta Com seu mantra Pense, tatue, utilize A primeira tatuagem que Júnior aprende a controlar é Baysan O leão tatuado Em sua mão E eu tenho que ressaltar pessoal Que as tatuagens são todas inspiradas em tatuagens reais de Neymar E eu tenho que ressaltar pessoal Que além de Neymar fazer uma participação especial na Turma da Mônica Também apareceu no Simpsons Além de Neymar ganhar gibis oficiais do criador da Turma da Mônica Ganhou também uma animação de 20 episódios Do criador da Turma da Mônica Maurício de Souza E eu também tenho que falar pessoal Que todos os ganhos em cima das HQs foram revertidos para o Instituto Neymar Até a próxima jornada pessoal Fiquem com Deus E tchau Anda moleque, vai pra vida Não pense Levanta a cabeça em cara de frente Não chora Seu destino não é diferente Corre garoto, se pense Vai na sorte Confia no jogo Seu Deus é forte Quem grita seu nome é seu passaporte Voa Neymar Júnior Tríba, passa por cima A bola é sua melhor obra-prima O que vem de dentro é sua apestima O que vem de dentro é sua apestima